Se inscreve Se inscreve Então Tô fazendo uma mudança Tá ligado? Da minha casa Tinha pegado meu carro Não, entendeu? Ah, entendi Ah Tô fazendo uma mudança, tá ligado? É isso família, começando mais um RP pra vocês Vambora, tô fazendo uma mudança na minha casa Vocês vão conhecer minha casa agora Terminar aqui a última caixa Entendeu? Alguém anima a farm ou não foi? Bora ué Ui Acho que deu ruim aqui na caixa Cê tá onde? Tô Vou botar aí pra quebrar Quantos que vai? Passar aí qual carro? Vamo lá na casinha de Buenas Tem sapato Cheio de... tem sapato Sabe Tem as contas de luz da outra casa que eu não paguei Tão me cobrando até agora Entendeu? Ela tá pobre família, né? Tô que ela tá morando na fazela Virou do tráfico Essa aqui é minha casinha família Cadê a morena? Tô chegando aí pra aqui E rapaze Eu perdi tudo, tá? Perdi minha RPK Perdi a porra toda essa gente Não tem nada real Bora lá farmar com a gente queria Pareceu nada Tô vagabundo Nunca faz medo na minha vida Pegou já Davison, 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 sei lá Davison, que nome de otário Qual foi? Alguém tem comida aí? Tô precisando também, ó Tô precisando também, ó Minha mente tá meio ruim Parece Minha mente tá meio ruim Ô Pitoco, foi você que mandou mensagem aqui Claro O homem é mais rico da mesma cidade Ai meu Deus, não fez isso não O cara me mandou uma foto no Welys falando que é rico Que? Ô piloto particular, helicóptero Só tira mais Nós nem puxou, os cara já tá Tira mais grande Nós tá limpo, porra Tira o cara da minha filha Tem que ir Nadeu a fuga já? Não, não Tira mais que ele para Nós tá limpo, porra Tá maluco? Sequestro Meu Deus Homem, para Deixa a maluquice de dar fuga Nós tá limpo, porra Deixa ele dar fuga agora, porra Vai rodar só Se me pararem Eu vou falar que fui sequestrado também Se me pararem Se me pararem Não vai perder pra falar Meu Deus Eu tava passeando de casal Não Me dá consciência de casal Se você é prostrado Vai lá que ele se quer Pra dar um beijo Pra ter certeza Não Nossa, isso aqui vai dar uma merda Pô, tu tá batendo pra caralho, mano Mano, mas aí é Rodem Ô, vai bater na maldade aí? Vai, vai, guerreiro Vai, guerreiro Não, não Vai bater na maldade Vai bater na maldade Ué É, uma solta Não, calma lá, calma lá Vai, desce Vai, desce Vai, vai Vai, guerreiro Entendi Então tu vai dar no meio assim mesmo? Vai, guerreiro Vai, guerreiro Desce do carro, caralho Porra Tô apanhando Ah, mano, os caras dão no meio, velho Desce do carro Aqui ó, seguinte Cada um pro lado Vai Cada um pro lado Ah, pô, vou descer, vou levantar a mão Tô limpo e tu que dá errado É, eu também, mano Seguestra aí Seguestra aí Seguestra aí Seguestra aí Meu Deus Já? Não era pra ter dado fogão lá, né? Meu Deus do céu Eu tinha esquecido que nós estávamos limpos Eu avisei, cara Que de tu começa essa potifaria aqui, mano Mano Três carros atrás de nós Caralho, vai ser todo mundo preso Vai lançar do sequestro mesmo? Vai lançar do sequestro mesmo? Pô, eu vou pra cá Vai se foder sozinho Não, pô Pode lançar, pode lançar Ah, mas a gente não vai rodar não Porque eu tô limpo, tá ligado? Todo mundo aqui tá limpo Grita aí No máximo ele vai rodar Então ele vai perder o carro pela fuga Porque ele tá de P1 e vai se rodar Mas a gente vai Passar aqui, passar aqui Passar aqui rapidão Corre Chegou, chegou Ó Ó Ê, Ê Ê, Ê Que isso? Que isso? Que isso? Ah, tá aqui, pô Alterou Ô, louco Que isso, gente Tá louco, minha perseguição separa aí Então Eu sou MC Eu sou MC Eu sou MC Que isso, Guerreiro? Eu sou MC Isso aí Isso aí Respeita a autoridade aí, Guerreiro Eu sou MC Eu sou MC Meu Deus do céu, mano Olha quem é, mano Quatro vagabundo pego, é isso? Vagabundo não Vagabundo não, pô Ninguém que é vagabundo não Tá mexendo louco, hein Ninguém tem nada Ninguém tem nada Porque é da fuga Ah, então O otário que deu fuga lá, ó Fuga, porra Não, né Costa lá no carro Todo mundo lá pra eu revistar Bora lá Bora lá Bora lá Todo mundo de costa lá atrás do carro Tudo é respeito Tudo é respeito, a base é aí Você vai dar pra dormir? Você vai dar pra dormir? Eu já assumi, quase assumi Ô, a gente vai sair aqui Achei que... Olha o nariz do cara Ai, meu Deus do céu De onde que os caras saíram? Adi Gavá aí, falou Adi Gavá Só desculpa aí, mano Após de errado, após de errado Por que dá uma fuga? O que vocês têm de errado? Não, pô Tem que falar com o cara, né? Sai daí, irmão Tá bom, vai pro lado lá Dá licença aí, doutora A gente falou A gente falou Para, para Direito forte pra mim, doutora É O que que tem? Tem essa machadinha aqui, doutora Ah, tem que me defender, né? Defender? Tá devendo, doutora? Não Tô devendo não Desculpa na cidade É muito tarado, entendeu? Esse tanto de bebida alcoólica aqui Ah, eu sou pra uma outra amiga Amiga não, senhora Hum, tudo bem, senhora Positivo É isso Tem uma coisa de errada Esse palhaço que tinha? Nada de legal Ih, então me libera, pô Eu morri de ser humano Ninguém desses aí tinha? Nada Tem uma coisa de errada? Tem nada Tem nada Ninguém tem nada de errada Lógico que não, pô Ninguém tem nada de errada É todo mundo trabalhado, mano Vocês estão me dando fuga É o motivo da fuga Chega aqui, Azul Vem daqui, Azul Trabalhando aí, pô Tá maluco Trabalhando e dando fuga, cidadão Vem cá, irmão Ah, não, era eu pergunto, pô Juntos quatro aí Juntos quatro aí Vem aqui, pô Ele é meio psico Marinho, vamos ali Juntos ali Juntos aqui, ó Fica aqui, ó Nenhum dos quatro tem nada Correto? Nada Deu fuga pra quê? Perguntei pra esse cara aí Que a tua animal Perguntei se tem esse menor aí, ó Por que deu fuga, irmão? Dei fuga porque eu achei que a polícia aqui Sabia dar fuga sem dar no meio aqui do carro Pode dar porrada em todo mundo, vai, vai Ah, não, vai Vai ficar dando fuga nessa porra tua, não Vai, vai Pode dar, pode dar Vai Vai Muita olá Fala? Nenhum é de mim Pode dar porrada, vai, vai Não rela em mim Vai Vai Tão marcando em mim aqui, pô Bate nos outros caras também Ai, 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 ai Ô, Otávio, eu vou morrer. Eu vou parar. Você tava junto. Caralho, mano, que que é isso, mano? Gente, isso não é normal, não. Não é normal, não é normal. Não pode ficar batendo, não, vocês estão malucos. Olha só, eu vou denunciar todo mundo, tá? Eu vou denunciar todo mundo. Mancou a menina aí. Mancou a menina aí. Faz o que me mata, mano. Porra. Vai lá, vai lá, vai lá, mete o pé, vocês quatro, vai. Vou pegar vocês de novo na pista e vocês vão ser presos. Putz cara do caralho. Eu vou desmaria essa menina aí. Vai continuar falando, hein. Oi, oi, oi. Corrigidoria. Você pode ir lá abrir o inquérito, viu? Não, eu vou, pô. Tá maluco, os caras tá achando que é quem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá, pra ter prova, pra ter prova. Vamos lá, vamos lá. Ai, cara. Eu ia, tá? Não é doido esse cara aí. Bora lá na civil agora, na civil, na civil mesmo. Tira uma dúvida. As rotas do... É igual da maconha mesmo. Eu fazia essa aí, que tá marcado. Não, eu quero. Vamos lá na civil, pô. Vamos na civil antes. É ir no hospital primeiro? Não, não, não. Vamos na civil pra ele ver que eu tô mancando. É, é. É, entendeu? Só dos pedaços do... Ah! Tem que tá de corda, algema, lá no baú. Pega aqui. Oi? Tá bem, hein? Ah, tô bem nada. A polícia me meteu a porrada. Eu vou lá denunciar essa porra. Você acabou de sair. Bora pra corrigidoria agora. Eu quero a inquérito. Ah, mas bota o cinto, loira. Bota o cinto, bota o cinto. Bota o cinto nela aí, pico. O cara tá machucado. Agora. Ô, seu polícia. Nós não vamos tentar nada, não. Só que é um papo aqui, sincero. Vem aqui. Deixa eu chegar lá lá. Ô, polícia. Você acha certo eu me costar a mão em mulher, hein? Delegado, isso aí. Tô polícia. Quem tem aí dois aí agora. Delegado, 14. Deixa eu guardar um minutinho. Fala aí, né? Delegado, né? Tô passando mal. Ai, eu tô passando mal. A moça tá chorando ainda, tá? Aí não, cara. Ai, meu Deus. Mataram. Mentira que isso tá acontecendo. Caralho, turma. Polícia, ó. Mentira que isso tá acontecendo. Mentira que isso tá acontecendo. Que mais é, rapaz? Ai. Não, mas foi sem querer, pô. Nunca dei nada. Não, não, não. Eu perguntei pra mim. Pô, aí. Negócio sai depois de uma vez pra frente. Pô, pai, matou eu também. Ai, velho. Nossa, minha perna, meu Deus. Meu Deus do céu. Chamo o médico, hein? Pô, louco. Eu quero... Cadê o... Você tem que chamar o médico aí, pô? É, pô. Ah, gente, namorado, deixe o like, gente. Só pela morte. Só pela morte. Só pela morte. Só pela morte. Pode aparecer aqui? O policial acabou de atropelar a mulher aqui. Morreu aqui, ó. Desgraçou a menina. Foi nada. Ele tá dando de doido aí, cara. E aí, também? Fomos agredidos aí, entendeu? Pode falar aí. Pode começar a falar aí, por favor. Apanhou. Apanhou. Foi espancado pela polícia. Mostra a moça aí. Mostra a moça aí. Aí, a moça aí, ó. Bateram na menina. Toda roxa aí, ó. Aí, ó. Falaram ela aí depois aí. Toda esfolada aí. Toda roxa aí. Ei, ei. Faz isso aí. Agora a gente posta uma foto. Caralho, irmão. Não lembro de nada. Sinceramente. Cadê a moça? Cadê a moça? Vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Ai! Cadê a moça? Cadê a moça? Aí, a moça acordou. Meu Deus. Ei, moça. Vem cá, moça. Gente, o que que aconteceu? Não, vem cá, vem cá. Vem cá, não vai resolver isso aí. Vem cá, capítulo. Ô, capítulo. Eu não lembro de nada. Vem cá, vem cá, moça. Vem cá, moça. Eu provo. Eu provo. Doutor, três policiais covardemente agredindo essa moça aqui. Depois fui morto. Você consegue imaginar? A primeira pergunta. Vocês sabem quem são os policiais que têm nome? Ei, a ordem de bater foi da SCM. Foi tão louco que eu não lembro de nada, entendeu? Não lembro de nada mesmo. Eles que estão me contando. Acho que bateram na minha cabeça. Com inconsciente, coitada. Com cacetete. Foi apagada na civil ali. Sabe? Ai, meu Deus. Eles fizeram isso com você. Mas por que que isso veio acontecer? Doutor, é o seguinte. Esse animal aqui. Meu Deus. O guarda civil. O guarda da GF lá, né? Ele parou aí, gente, correto? Tem um só, fala. Logo foi cadastrado como fuga, correto? Beleza. Vieram atrás da gente. Parou o carro. Aí aconteceu o seguinte. Devistaram a gente. A gente não tinha nada. E um guarda da GCM deu a ordem pra todos os policiais lá presentes. Espancarem a gente. Eu apanhei. Ele apanhou. Ele apanhou. E ela apanhou até ficar mancando. E a gente teve o ato de fazer o quê? Ir lá na civil. Atrás da corrigidoria. Chegando na corrigidoria. Um policial fardado da força tática. Dentro de um GTR R34. R34. O GTR tinha cabelo verde. E a mulher tinha cabelo rosa. Ele estava na caminhonete. Eles não se identificaram pra vocês, não? Não. Só espancaram e depois falaram. Vocês estão liberados e saíram. Eu nem quis falar. O recronto. O recronto. Aí ficou meio difícil. Olha só. Eu mostrei vocês assinantes. Vamos lá. Acontece. Vamos, vamos, vamos. Nós da corrigidoria vamos estar aí averiguando essa situação. Mas eu aconselho vocês também a fazer uma... Boletinha de ocorrência. Ocorrência é legal lá na Polícia Civil. Sabendo que tinha um pessoal, uns... Uns coxa meio 18 aí pela cidade, velho. Que bem que eu acordei. Tinha. Fomos despancados. Pô, eu não lembro de nada, né? Tô só vendo que eles tão a ponto de ser exonerados aí, batendo no cinema. E faz o copo. Vamos despancados. Fala pro resto. O que aconteceu? Não, claro. Conta aí, Betão. Cada dia piora essa polícia, velho. Eu vou jogar logo de ter quem é a culpa, tá? Descaba de azul aqui, você arrombado. Tá, passa. Gente, patrô. Estávamos indo farmar no nosso lanter branco, solcado de medo. Não, primeira... Ouviu a voz de abordagem. Opa, patrô. O menor vai... Vai colar aí pra ter alguma coisa? Você fica calado? Sim, sim. Olha aqui a dada. Esse animal ali não ouviu a voz de abordagem e andou um pouco pra frente. Logo, considerado fuga. Dado como fuga, foi ligado uma sirene atrás da gente, correto? E esse animal, com medo de parar e ser preso, não parou até o carro quebrar. Quando o carro parou, policiais da unidade da polícia de rota dispararam contra o nosso feito. Colocamos a mão na cabeça, correto? Sim. E a unidade da polícia civil também vai... Com nós rendidos e algemados. Um guardinha pedido da GTM, junto com uma guardinha de cabelo rosa, que eu garanto que eu vou matar. Minha garota pepeita. Mentira. Ele deu a ordem pra espancarem a gente, algemados, esses covardes. Ah, não. Apoio algemado é foda, gente. Tem que catar esses covardes na boa, pô. Patrô, patrô, machos covardes. Deu sacanagem. Você acha certo juntar PMs homens batendo em você? Claro que não, porra. Se fosse comigo, ia ficar muito pegado. Disseram que me bateram pra caralho, não lembro, mano. Deixaram ela inconsciente. Mas não, porque sabendo que é tipo um policial do cabelo verde, uma mina meio psico, do cabelo roxo, sei lá. Ela é meio pirulente. Aquela mina larga do caralho. Ela é louca, ela é louca. Diz que essa mina é louca, diz que ela... Louca, 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 louca. E aí, Copom, ela mete um desses. Eu vou matar os dois. TKS imenso e os caralho. Mas porra que tá patrô, assim, sabe que eu sou da... Oi? Como é que você sabe, assim, sabe que eu sou da... Então, o papo tá rodando na cidade, né, mano, sobre esses dois aí. Ah, entendi. Ah, não, então nós já causou, então, gente. Não, acho que então pra ser exonerado essas porra aí. Tomara, tomara. Tomara, porra. Pra fazer que você foda, a polícia tem que se fuder, tá ligado? É que eu pensei que ela ia morrer. Morre nada. O Pitocasta, na hora de tu contar aquele parado lá. Acho que cê tinha que cobrar, tá ligado? Não dá pra deixar assim, não. Também acho, tá ligado. É que você não se lembra, tá? Mas eu te pedi em namoro, você... É o quê? É o quê, mãe? É o quê? Bateram minha cabeça tão forte assim. É. É, mas tu tá namorando ela? Lógico que não. É longe de relacionamento, tá maluco? Ah, não. Duvido. Calma, o Pitoc. Aí, ó, fez o Pitoc chorar. Aí, ó. Ô, Pitoc, pelo amor de Deus, Pitoc, eu não quero problema pra mim, não, entendeu? Você tá me chamando de problema? Não, ó, porque te morrer. Você tá me chamando de problema na minha mãe, você tá ligado? Não, não. Você diz que eu sou um problema na sua vida. Não, eu sou mais liberal, entendeu? Eu sou um problema... Vem cá, fica triste não, te mandar um mês. Eu queria ter maturidade suficiente pra um dia ter um... Cara, eu não consigo. Tô muito psicopata. Uhum. Não, tu sabe que ela me ama. Não, se tu achar que tu é psicopata, tu não viu? O Pitoc, eu pego uma máscara pra mim e eu tô sem nada. Perdi tudo. A policial lá. Cabelo rosa. Louca? Totalmente desgovernada. Nossa, eu queria muito trombar essa mina, véi. O papo tá longo dela. E eu vou te garantir. Eu vou pegar essa mina aí e eu vou deixar a Emma cortar o cabelo dela inteira, aquele cabelo rosa lampirinho. Ah, vou passar zero. Falaram que ela é meio braba, mano. Falaram que é difícil pegar a mina. Eu quero que ela se quebre no meio, que eu vou te encontrar e eu vou deixar ela ficar de passageiro. O papo reto deve ser esquisito. Eu querendo criar uma amizade, pô amiga, ela é amiga não, senhora. Ah, tá, tudo bem, então senhora. Caralho, papo reto. É, pô. Nossa, toda arrogante ainda que eu paro, mano. Vamos caçar essa mina aí, Emma, tacar a faca no bucho dela. Com certeza. Mentira, mentira. Ele tá metendo o louco, pô, falando que ele pediu o namoro. É mentira. É, pô. Só que eu sei que... Acontece que você esqueceu, Emma. Gente, vocês deram uma farmada hoje ou não? É, mas os policiais vão pro agente, pô. Farmamos pra caralho. Eu nem sei se tem encomenda. Mentira, mas pior que esse dia... Ontem eu farmei umas duzentas. Se não me engano, deve ter umas mil drogas lá. Bem, umas mil e pouco, ó. Tá precisando farmar a nossa. Tá indo lá, quer carona? Sim. Vai lá, como ela vai, ó. Estou da melambretinha? Tinha. Uhum. É tua roubada. Oi? É tua ou é roubada? É minha. Comprei o único dinheiro que eu tinha. Tô pobre agora. Calma. Vai ricar logo. É isso. Prontíssima. Muito perigoso, mal. Salas. Considido. Pô, deixa eu te roubar. Ou então eu tenho um colete pro loirão aqui e a arma dele já tá comigo aqui, ó. A arma do encantado tá comigo. A arma do pistolinho, né? Sabe o que eu me olho? Ninguém pegou arma pra gente. Então, né? Eu não sei nada. Bora lá. Tem que encostar ele na quadra. Bom dia, Jorpinho. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Loura. Eita. Nossa. Bom dia, patrão. Tá, Loura. Bom dia, bom dia. Direita. Isso. Mas desfilando assim, eu fico apaixonado demais. É muita curva pra mim. É o seguinte, pra achar o baú é simples. Casa verde. Tá vendo essa casa verde? Na mesma tonalidade, tu vira, ó. Virou pra cá, desceu. Aí tu vai andar até, tu vê outra casa verde dessa. Entendi. Sobe. E aqui, ó. Aqui tem outra casa verde. Tu vira. Meu Deus. Tu vira e entra na casa branca. Tá. Chegando encantado. Tô com o Lourão que eu sou perigo tratamento. Pega o que aqui? Vai, tu vai pegar a fama dos outros sujeitos. Fama de... Ema, só tem 200 abalação. Bora, metadinha. Tem de cada, tem de cada. Pronto. Ux, cê tem mochila no máximo aí? Tá tudo de fama. Tem, tem. Moro. Mas não tem, tem no bolo. Bom dia. Bom dia. Buenas dias. Buenas. 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 Buenas, ticas. Me gusta a marihuana. Me gusta. Me gusta a marihuana. Me gusta. Me gusta. Me gusta a ti. Vocês já tão na sincronia, eu acho que... Claro, pô. Alô, Peck Morning. Ai, meu Deus. Vou brincar, velho. Não consegue coisa não. Toda vez que eu te vejo, eu fico meio desnorteado. É muita curva pra não raciocinar. O que tem mais aí, irmão? Passar o resto aqui. Ai, isso é um violão. Vocês vão conseguir pegar, quanto aí? Se quiser, palmo passa. Quer que passe aí? Tô com mais... Calma aí, calma aí. Passa, toma isso aqui. Passa, velho. Ó, tem uma tropa na entrada lá. Um monte de motoqueiro, ó. Poxa, morra. Deitado. Um monte de quê? Botoqueiro, botoqueiro. Um monte de quê, irmão? Que tava lá na frente? Bopoteiro. Tem um monte de gente de moto lá. Tem gente que se jorou cantinho, é muito trocão. Não, não, é moto padrão, moto padrão. Os caras já chegam entrando, parece. O encantado tá com esse, pô. O lovinho também. Tô com ele, tô com ele. Bom dia, bom dia. Encantado, fala aqui. Eu aqui te faço os bagunços. Calma aí, rapaziada. Só vou tá pedindo pra vocês que tá tirando a máscara aí. Ô, mano. Não, mano. Vocês querem que revise esse povo aqui, ô? Não, não. Não, não. Não, não. Só. São os moleque lá do chicanos. Menor. É o chicanos, né? Valeu. Isso vai. Tá vivo aí. Menor, chicanos aqui. Ideia urgente. É, você fala que a ideia urgente. Salve, salve. Coisa a moto ali, rapaziada. Vai coisar o carro ali, ó. Tira a moto aí, rapaziada. Rápido, rápido. Meio que o crime assim, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Com o voo, tipo assim, mas aparentemente é mais com a sua família também. Entendi, entendi. De, sei lá, as treta aí, os zibolos que deve ter acontecido com vocês aí já, não sei, muito bem também. Pois, treta mesmo, irmão. Só aquilo lá, até agora. E ficou puto também que bateu nos moleque lá, tá ligado? Ah, mas aí, todo mundo bateu, né, irmão? Aí é foda, né? Ai, que delícia, cara. Deliciei o cara. Mas aí... Só pra saber, tem algum deles aqui? Vixe, cara, tem vários. Não, aqui não. Aqui, aqui, é que eu tô vendo. Não, pô, porque, tipo, tá com a camisa vermelha que os caras também usam, tá ligado? Só pra saber, pô. Ah, tá, 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 tá. Pode crer. Não, então. Mas aí, tipo assim, se quiser eu posso passar o telefone aí, tá ligado? Você troca os contatos aí, entendeu? É, irmão. Eu não tenho nada contra os caras ali ainda não, irmão. Mas se ele ficar fazendo aquela merda ali, vai ter, tá ligado? Porque se não deixar ninguém entrar na ilha, como é que eu vou fazer as paradas, irmão? Tá ligado? Os caras vão ficar por casa, tá ligado? Tô ligado, eu já falei que a primeira coisa é conversar, irmão. O cara tá achando que eu levei a polícia ali pro outro, tá ligado? É, esse aí é o assunto principal dele, tá ligado? Sim, sim, sim. Não tem nem o motivo pra fazer isso, cara. Mas eu expliquei, tá ligado? Que é a DBL pra mim também, pô. Ninguém entra na ilha se eu fizer isso aí. Como é que entra na ilha? Não é errado. Os dois lados. Então, pronto, pô. Mas eu falei também, tava errado a atitude de fechar a entrada principal ali, né, irmão? Exatamente, irmão. Os caras entrarem só por cima. Ele ainda viu aqui a ameaça dos caras aqui também, mano. Aqui dentro, falou que a gente vai abordar todo mundo que chegou aqui pro... Pro um dos nossos aqui, chegou e falou que ia abordar e foda, tá ligado? Só porque o moleque tava aqui sozinho, senão a gente ia pegar deles aqui mesmo. Entendi. É, dá pra tentar conversar. Você tem o número desse cara aí? Tem, tem aqui, irmão. Passa aí que depois eu vou marcar com ele, fazer alguma coisa aí, ó. Fazer uma palavrinha com ele. Tipo assim, nós tá... Nós tava envolvido aí, porque nós tava numa reunião ontem... Sim, sim. Com a... Fala lá da praia lá, tá ligado? Tô ligado. E aí chegou outros informes também, não sei se você tá ciente aí... Do quê? Dos caras de rosa... Do roxo? Como que é de rosa, os caras? É clips. Falaram, falaram desses caras ontem também lá na favela rosa, sei lá. Isso, que os caras tava tumultuando na pista aí, roubando geral, abrindo fogos, caralho. E também acusando os caras, não sei, também... E os caras tava protegendo essa família, entendeu? Pode crer. Então a praia já também se doeu pra caralho por causa dessa gangue e achou que... Entendeu? Que os caras lá tão... Ou seja, tá todo mundo meio que caindo em cima dos caras. Cadê tu? Entendeu? Então, assim, tem que averiguar os fatos certinho, entendi. Entendeu? Bonitinho. Porque tem que ver se tudo é verídico mesmo, entendeu? Sim, sim. E eu acho um papo da hora de pegar também. Inclusive, eu tô até pra encontrar com esses manos aí, porque os caras querem comendar uns bagulho com nós. Essa é clips. Essa é clips. Olha aí. Fica na rua, esses caras? É, de rua. Pode crer. E vê também o lado desses caras aí, entendeu? Porque tem muita informação indo, vindo, assim, sabe? Tem que averiguar mesmo, rapaz. Sim, sim, sim. Mas a parada é o seguinte, irmão. Eu vou dar o papo de boca, como eu já falei, já. Não teve intenção nenhuma de eu levar a polícia ali. Mas se eles continuar com aquela palhaçadinha ali, eu vou invadir eles lá e cometer bala, irmão. Não tem essa não, hein? Se ficar com essa palhaçadinha, não vai... O bagulho vai ficar ruim pro lado deles, velho. Eu não vou cansar até matar eles todos só, irmão. Eu vou manter minha imparcialidade, irmão. Sim, 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 sim. Mas se dá de doido ali na ponte, não dá, não, irmão. Não, isso aí não pode ficar, irmão. Vou tentar dar o papo com eles, sei lá. Continuar embaçando, aí não tem o que fazer, não. Então é isso. De boa? De boa. Tá só aí aquelas munição lá. As duas mil você chegou a... E o meu revólver? E o revólver. Pô, tinha mesmo, pode crer. Fazer assim, vou te embolar essa parada, trago pra você ainda hoje. Tá tudo lá no... De boa, de boa. Tranquilo, ó. E aí, meu bem. Revolver do menino. Cadê o mano do revólver? Ele aí, ó. Tá aí, vô. Tá, dois pôs revólver. É isso, ó. De boa? De boa? Certo, então, valeu, irmão. E depois eu troco papo com o cara lá. É isso, de boa? Valeu, vô. Valeu, rapaz. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Basicamente, o que que tá rolando? É que tem a favela lá da ponte que tava impedindo a gente de passar, tá ligado? A gente e mó galera. Valeu, Guaru. Aí, tipo assim, o pessoal foi lá resolver. Só que aparentemente eles tão putos, entendeu? Tão putos. E, tipo, se eles impedirem a gente de passar, como é que a gente vai vir pra cá e fazer nossas paradas, tá ligado? Aí tem que resolver essa pita aí. Foi o que eles vieram falar, os chicanos. Quem é vida? Vou levar quantos pra lá, seis? Eu acho, né? Se não ficar muito apertado. Tá, eu também acho. E aí, quem? Ué, vai um pouco. E na próxima vai os outros que não foram. Eu tô suave. Pode ir alguém no lugar aí. E quem fala de novo? Deu alguém no lugar. Jojo. Tá. Tô suave também, pô. Eu quero ir, afim. Ó, pá. Pode ir, a coisa fica nas três. Depois na próxima vai lá. Hum, do lado. Tá, então quem vai aqui? Eu, você, o Jota. Vem pra cá comigo e com o menor aqui. Quem vai pra fechar seis? Quatro, cinco, mais um. Jota, vai? Vocês não vão, não? Pode ir doido. Não quero mais, não. Não quero mais, não. Deixa ele lá. Não, deixa ele ir. Vai lá, vai lá, Jota. Vai lá, vai lá, vai lá. Ficar na contenção aqui com o Jirinhoinho. Bora. Cadê? Tem que pegar dois carros lá. Já tô pronto pra toda a guerra possível. Vocês tem que o lead? Tem que o lead? É, tem que guardar as caras. É, eu tô com droga aqui também. Guarda lá, guarda lá. E aí, loira. Tira aí. Tem que passar droguinha aqui. Aí depois tu guarda lá. Calma aí. Daqui a pouco a mina vai pedir demissão com o Pitoco na cola dela. Chega daqui. Homem, eu tô com droguinha pra ela. Para de ser maluco. Boa sorte lá, patrão. É... Vou no lancer branco. Olha lá. Hum. Esse menino não tem vida social mais não. Olha lá. Não, falei boa sorte lá. Ah, tá. Cuidado. O bicho farmou 300 só hoje. Guardei aqui 200. Se ativa no bão. Tudo errado. Tudo errado. Não. Tu parou de machão que eu fui a primeira a calar, né? Tudo errado. Eu fui a primeira a falar. Foi a primeira da minha cara que tá a falar, hein? Eu não tô entendendo essa conduta de vocês, cara. Vocês aprenderam errado comigo, não é possível. Por que dois polícias batem em vocês, fazem vocês de danada, de puta, e vocês não fazem nada, cara? Que covarde. A gente vai fazer o quê? Os caras batem e correm. Que pariu, velho? E aí, Ema? A Ema nem se lembra. A Ema veio... Eu não lembro, entendeu? Eles contaram que depois a gente, tipo assim, a gente foi lá denunciar, né? Eles contaram. Aí chegou um cara, mano, tipo, me atropelou, entendeu? Eu perdi a consciência. Eu não lembro de muita coisa. Puta que pariu. Cara policial também, tá ligado? Um policial até o que eu não é. Eu achei que ela ia morrer. Se eu tivesse junto, o bagulho ia ter ficado muito pegado, velho. Não teve paciência com a coxa, não. Nossa, eu fiquei muito triste, tá ligado? Ninguém tinha uma arma pra dar uma rolada aí. A de homem é foda. Se fosse só da mina, suave, tá ligado? Agora a de homem é foda. O cara que bateu, velho. Bateu. Puta que pariu. É foda. Tem que pegar esses dois aí, velho. Metei porrada, cara. A cobrança tem que ser muito bem cobrada. A faca porreta. Tem que pegar essa mina aí e fazer fila dos moleques aqui da favela. Cada um dá um tapão vendado. Então. Eu quero o cara, mano. Tô doido pra pegar o cara. É isso. Pega o cara, cara. Aí pega e dá por... Pegar, não. Vamos pegar, relaxa. Se fosse ele, eu nem pisava, mas... É menor. A 3, 2, é 5, a Alok. A 3 é... 5. É isso, família. Desce na ferro de moto, que louco. Desce na ferro. Vai chegar... 2 mil munição aí, você pega. Beleza. Dá uma milha, certo? Eu não sei quanto dá, não. Vem por aí. Aí depois você passa. Tá, tá. É, vai chegar de helicóptero. Claro, claro. E é isso, família. É na contenção, tá ligado? A gente fazia um take aqui. Plantam Tamek, rapaziada. Tudo suave por aqui. Tá. Quantos PM que precisa, homem? 7 não deu. É isso, mano. Ninguém passa por mim aqui, não, tá ligado? É o... Não, é tipo, é o tanto de gente que a gente tem, mas... Eu acho que é assim. Então, oito, cara. Só que ontem tinha oito policiais na entrevista. E a gente ainda conseguiu. 8 PM, olha se dá, pode puxar aí. Não dá. Não dá, antes também não deu. É 10, 12, então. Se precisa de... Alguns extras, tá ligado? Não sei, gostaria que tá conseguindo. Ué, eu não tenho canivete. Tô roubando aqui, tô roubando aqui na segunda. Tá ligado, tá conseguindo. Só eu também não. Será que é o mano que tá vindo fazer a entrega, mano? Eu também não. É, quem tá conseguindo, quem tá conseguindo, pega então. Quem tá conseguindo, quem tá conseguindo, não pode tacar a arma na mão. Aê, foda. Tirar a arma na mão. Não tô com a arma na mão. Avisaram, pô. Tá me ouvindo, avisaram. Ah, eles passaram a visão que é vindo de L? Sim, sim. Ah, então tá suado, tá? Entra aí, pô. Entra aqui. Aê, 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 viu? Vai dar ruim isso aí, hein? Vai, 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 vai pra frente. Eu vou sair daqui, porque vocês têm que pedir. Vai dar ruim, vai dar ruim. Caralho, esse cara é muito ruim, Jélio. Olha, não cabe direito não, ali não. Boa, boa. Meu coração. Não cabe pra ele mesmo, não. Meu Deus do céu. Ele pousou batendo também, mano. Foi o mesmo jeito. E aí, tá na entrega aí? Porra, tá pousado, caralho. E aí, pode passar aí, as mona aí. E aí, você tiver um clique, ó, eu posso sair. Aí, é isso. Peguei as minhas mãos já, duas minhas. Você vai fazer só pagamentos, tá? Tá, fechou só um momento. Só deixa eu dar um segundinho, só que eu vou calcular. Tá. Aí, o pagamento vai ser vocês aí que vai fazer, a gente aqui, como é que é? Então, mano, eu pego no baú, como é que é? Tá com o encantado de mim. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá fazendo caixa, mano. Não, 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 eu falei com ele, porra. Ele falou, marca aí que eu vou fazer caixa. Tá na rádio, não? Não sei, acho que não. Vou ligar. Porra, veja esse cara aí, vou esperar. Já falei, já. Quanto que deu, quanto é que deu? 900. Na rua. Deu o quê? 900 o quê? 960. 960. 4, 5, 10. Qual é a transferência aí? 2, 1, 1, 2. Vai fechar a porta, né? O seu 38 tá no balde, tá no plano do P1, se parece. Chegou aí? Positivo. É isso então, família. Valeu pelo corre. Obrigada pelo brigadeiro. Eu gostei de você. Pra você comer antes de nanar. Ó. Um beijo pra você. Beijo, gata. É nóis. Beijo, tamo junto. Valeu, valeu. Que menina mais bonita, meu Deus do céu. Eu sei que eu sou uma gata. Ah, se garante, né? Eu me garanto que eu sou gata pra caralho, é isso aí, né? Aí, cuidado, precisa de não morrer, hein? É, precisa tomar cuidado aí, mas não fala papo reto. É difícil pousar aqui dentro, irmão. Então, é porque o hélio de vocês é muito grande. É grande. Bora, 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 mano. Bora, bora, bora. Valeu. Aí, tudo certo, família. Já tá pago. Eu vou guardar no baú. Mostra de baixo. Ganho brigadeiro ainda, poema tem moral. Tá, pronto. Tá, pronto. é puxado daquela voltinha né na comunidade está tudo certo correto se for trabalhar a gente tem que trabalhar direito né pode ir direita da porta é se o da direita abrir eu pego eu vou ver a província na esquerda aqui é só um mesmo que tocação tem dois tem dois tem dois conversando aqui conversando da batriba lá aqui é isso que é isso que é isso que é isso tá tá dando tiro aqui caralho eu tô me metendo bala eu tô me metendo bala que pariu mano a velha vai se foder mano tá maluco ou meu irmão tirei meu irmão tão tão atirando lá fora mano tô quase sem vida eu tava dando um jet tá ligado pra ver se tava tudo tranquilo me meteram bala corre 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 tá tão invadindo eu acho era era uma pessoa só cara ainda falei vou dar um jet pra ver se tem alguém por aqui alguém tem mochila sobrando sobe nas casas sobe nas casas parei de dar a cara pra você embala é um todo de preto eles tão atirando mano a favela mesmo que aí dá contenção lá rapaziada pega a cover aqui Lula pega a cover aqui se alguém que não tá aí tá aí desvantagem tem alguém na p1 não eu saí eu tava na p1 saí de lá pra poder olhar a porra eu vi passar uma cara mano juro pra ti eu ainda falei vou dar uma volta na favela pra ver se tá tudo tranquilo mano do nada eu comecei a tomar tiro eu tô com o rosto não mas fica aqui até amanhã aí eles entram e aí e aí e aí eu acho que é da favela do do petróleo que eles devem ter pegado o outro lado é só invadir o meu ali é só invadir o peraí peraí e aí e aí eu acho que pegaram encantado 61 também acho e aí e aí tu que eu acho que eles estão achando que tava naquela aplicação lata eu tava até agora Quer dar uma olhada, ver se tu vê alguém? Não, não, bota a cara não, tô ouvindo o passe Tá tranquilo, se brotar a gente rasga e leva ele Eles estão rodando pelo baú Tá subindo galera Mataram o menor aqui, mataram o menor aqui Tá em choque, tá em choque filho da puta, tá em choque Vai morrer cuzona, vai morrer tio, vai morrer caralho Vou morrer, vou morrer É o complexo, vai morrer isso mesmo, vai morrer caralho É o complexo Sobe porra, bota a cara então caralho Tem alguém na rádio? Chama a rádio não, chama a rádio não, treme na base não Mataram o caralho, boa, boa, vambora Caralho não, mas já avisei que é complexo Caralho, mano Caralho, mano Mano, os caras tão fodidos, procuraram, procuraram, os caras procuraram Caralho Tenta pegar o carro aqui Eu avisei mano que era complexo Mano, pega esse da laje aqui, pega esse da laje aqui que eu tô cheio mano, não tem espaço mais não Pega aqui ó, pega esse aqui ó, lotir isso aqui Lotir isso aqui pai, lotir isso aqui ó, isso aí eu já peguei já mano Rapidão velho Caralho, eu agarrei, eu agarrei a mina aqui Eu agarrei na mão, alguém tem corda aí? Alguém tem corda? Irmão, peraí Pai Alguém tem corda? Alguém tem corda? Corda pai Acho que não pode não Tá de brincadeira parça Não tem como dirigir não fiado, não tem como dirigir, tá grudado Eu tô, eu tô correndo pai, mas não tem como Aqui bem na entrada, tá ligado? Por baixo Chegou gente aqui de moto, chegou gente aqui de moto Tamo falando necessário pai, mas tem que soltar Não vai não pai, tem que pegar a corda Vamos pegar a cover, pega a cover Caralho Porra, a Ema tá, hoje a Ema tá foda hein, nas lembranças Mano, os cara tipo assim, aparentemente o pessoal que tava lá na lojinha Sobreviveu, tá ligado? Então eles sabem, eu passei na rádio que era complexo A gente sabe que é complexo e vamos atrás mano Entendeu? Vamos ver essa meta ai Já tá marcada já Eu vou gemer Calma tem que ancorar, pera ai O drogado tá sem arma Mais? Ninguém tem arma sobra não? Não, só tô com munição Ai isso que é foda Ai isso que é foda Eu pensei que você tava com a parada ai véi Mas eu tava, eu dei uma pro, pro, pra esse loiro aqui Dei uma pro TZ lá, dei uma pra ele E, Pitô Ah, não tem como deixar um pra trás Quem vai correndo buscar, tem duas opções Alguém vai correndo buscar Não, tu não Pitô, tu demorou, tá todo mundo aqui mais de meia hora esperando Tem porra Tem porra Tem porra Mano, mas é 3 minutos Nem isso, velho Traz colete, sai colete É, 3 colete Olha, vou até te passar a munição Aqui, Primeira Dama, vou te passar a munição Tamo junto Tá de colete, Ema? Não Traz colete pra Ema também As famílias vão me cobrar de menor, tá ligado? Daqui a pouco eu vou entrar Parece que invadiram o bagulho lá Hum É porque eu não lembro, tá ligado? De muita coisa É, última vez que eu lembro Como é que foi? É, eu lembro que nós tava conversando Gente Ok, avisamos Tava tu e o Corinthians e o Dexter na favela um tempo atrás aí É, nós tava fazendo a joalheria e o resto da rapaziada Aí vocês passaram no rádio que tinha gente invadindo lá Pode subir, pode subir Você sabe por onde a gente subiu, né? Vocês viram? Fila rodinhando, exatamente Não, então não se separa não, tá? É junto Oi Ô, Deus, você tá pensando aqui, cara? Ah, isso aqui, cara, vem ver Foi a localização? Oi Oi, fica aí É isso, porra, quero ver agora Pegaste, pera Porém, que aqui é totalmente aberto ali, mano Mas se você correr aí, é, porra Da onde que tu tá pensando em ver se eu tô falando Calma, calma Segue, segue Olha a costa aí Vai tomar aquele... Sabe a parada, aquele círculo preto ali, aquele... Como é que ele é? Tonel? Tonelzão Tonelzão, exatamente, né? A gente vai chegar até lá Vai dar uma escorada e vai dar uma olhada Pra ver se vê alguma coisa, pá E o local pra gente subir Depois só invadir, né? Lá dentro a gente vai fazer o seguinte Tá, deixa eu chegar lá no galpãozão preto que eu te falo, ó Uhum Cuida pra não andar todo mundo meio enxilerado Que saiba também É aí, olha a porra dessas boas Tá, deixa eu chegar lá no galpãozão É aí, olha o galpãozão Da pra ver melhor Calma, calma, calma Calma, calma Tá aí, esse bagulho Monel do caralho A parte de trás deles aqui é aberta, é? e esse posto aqui vai dar no meio da favela é aqui ó carro tô vendo ai sei lá como é que eu vou terminar isso né mano mano se não entrar nesse posto aqui não dá no meio da favela e a gente vai entrar por aqui vem vem E aí o cuidado da favela tá E aí E aí o cuidado foi daqui que daqui o nada aí não para não cair se for eu e esperar você chegar na porta porque se a gente meter bala já vai dar ruim para colar do direto esquerdo estamos direita eu vi eu vi o menor passando na esquerda gente não dá gente já tô aqui eu venho um pouquinho avançado já cuidado minhas casas, cuidado minhas casas eu vou entrar bar, vou entrar bar, entrei bar eu quero entrar do barco aqui eu não baro e daí eu aí agora vou passar vem, vem, vem tem visão, oriente ali eu acho eu tô subindo uma escadinha aqui mano no meio do bagulho deles aqui alguém que já comprou coisa aqui sabe vendo que aconteceu os bagulhinhos tem o menor continuar indo reto e sendo mal e lá pra gente avançar nesse corredor é até lá na frente, direito pequeno foi direitão tem visão pro corinthes, o corinthes tá fazendo aqui ó bora big, big, big não é isso não essa porra toda essa porra toda vai juntar todo mundo aqui no riolo e descer sentido P1 lá você vai ficar na P1 não tem nada totalmente limpa completamente limpa completamente limpa completamente limpa ai eu sabia mano, sempre assim não tem nada quer aguardar puxar essa favela toda aqui essa porra toda aqui espalha isso espalha isso espalha isso espalha isso espalha isso espalha isso pode fazer o que for esses caras arromba não pode voltar aqui amanhã 9 horas é que tu não entendeu eles descobrem não sei como é que eles descobrem quando a gente tá fazendo jojo que não tem quase ninguém na favela hum 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 pegou cachorro pô vai pelo cheiro pare esse moleque alguém ele estava aqui atacando as pessoas aqui na rua cadê eles? eu voto pra nós fazer uma blitz na porta da favela deles que eles não usam eles botar o pé eles vão de F se o nosso sonho era passar o carro não aguento oi 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 quer que sabe um foi um eu deitei ela subiu para o P2 revistei, revistei saiu para o P2, saiu para o P2 não, 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 eu estou correndo perto da da skate aqui, o que saiu, saiu muito na merda esse tinha co... tem ah tu já tá revistando aí, esse tinha arma algum peito cara que tava tudo coletando a parada, é tudo esse tinha colete pra mim tem fuzil não não tinha nada, só peguei os bagulhinhos tem um fuzil nele ficou 3 né agora eles vão passar a cal, viu complexo é o caralho, porra, tomar no cu tomou tiro, Emma não não mas cai tantas vezes que olha sério tá falando era para não ter vindo de salto nossa que... ah, tu caiu porque tu tá de chinelo e meia exatamente, se eu tivesse de salto isso não teria acontecido sim tem que andar descalço que deve ficar baluda, tem que ver a bala o que? tem a habilidade de andar sem sapato hum, entendi cara vai ser pior que visita chata daqui aonde? vai fazer o que aqui na favela? o vinho, os caras falaram que vocês eram gente boa e tal que dava para fazer grana mas quem te falou para você vir aqui, irmão? os mano da moto aí esses caras da moto que morreram? é isso mesmo? não, esse daí não não sei o que que é ué, aí tá metendo no loco ué, aí tem o que morrer ele acabou de falar aí, caralho é um sem camisa, porra tem um sem camisa ali moreno? ah, eu não sei não é branquinho ali já foi para o inferno ué, moreno sei não, branquinho ué, então tu sabe, porra tá inventando o seu arrombado branquinho, parceiro, oxi tu mora onde tu? eu moro no lugar do Ganderon não, porra, lógico é tu caralho moro no lugar do Ganderon, porra acabei de chegar na cidade você é tão trouxa que não tem coragem de vir armada aqui, pá meu irmão, posso te dar a calpa se tu tem amor pela tua vida e quiser ficar vivo? a gente já tem toda a visão o que que tu é, o que que tu é um skate uma pista de skate será que dá? mete seu louco não, porra não, é sério, é sério o Kai vou nem te... vou nem te responder, tá ligado, não? e tu, meu irmão? tu tá ligado que tu não vai sair vivo daqui, tá ligado? quanto mais mentir, é pior mas tu tá falando a verdade você acha que quer que eu fale o quê? aham, aí você não mora em nenhum lugar tu não tem casa não eu cheguei agora aqui na cidade aqui chegou agora na cidade acabei de chegar do avião e teve acabou de chegar no avião já com mochila nas costas tem passagem de volta aqui, pô vocês? não vai usar ela, infelizmente oxe como não? vem de novo bora, todo mundo bora, irmão, bora bora, bora, bora vem, bora, 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 bora tô vendo a mesa aqui, bonita toda a mesa aqui bora, meu irmão, tá vacilando? bora porra tá achando que tá falando com quem, caralho sim, é ele eu tenho certeza é, é, Randalto, caralho tá trazendo ele? sim, sim com certeza tá faltando gente pra ir, né? abre a porta aí, abre a porta a cabina aí calma aí botando o sinta aqui em você, hein, arrombado pegou a moto? não, vai dar, vai dar tudo ó, botei o sinta aqui em tua, hein tá de rádio, né? percebemos o rádio do carro o caminhoneiro, é tira o meu sinto aqui, por gentileza vou tirar, irmão calma aí aí, ó ó vamos conversar ali, tá ligado? tem um papinho vamos ver se tu merece sair daqui com vida, irmão eu acho que não cheguei na quadra cheguei na quadra chega, calma tudo o cara não sei, irmão a gente aqui é de graça, tá ligado? o pessoal só chega aí é de graça? vai pegar ali, pô vai pegar, vai pegar vai pegar caralho, velho é isso mesmo, ajoelhar, entendeu? ajoelha, caralho vixi, meu joelho tá meio... tá meio estourado aqui, não dá pra fazer isso não, meu dá não, né? tá ligado aí, ajoelhar, irmão porra, tem que ser... se eu dar um tiro no teu tendão será que tu ajoelha? ajoelha, ajoelha na hora joelha, né? mão pra trás pra trás, irmão caralho, então o que é, irmão? pra trás, filho tá quase caindo no papinho de novato é isso, aê, irmão boa, caralho onde é que tá meu taco? dá teu papo, vai lá fala alguma coisa pra nós, vai lá pô, tô chegando na cidade e tal e ele conseguiu um dinheiro, né? tinha minha rapaziada ali pô, pega a moto ali vai lá na favela tal da fonte os caras lá, gente boa cheguei ali quem, quem falou isso com você? quem falou isso contigo? ah, não sei o nome do cara não o cara quando chegou tem dois dias entendi do nada a gente mandou subir na moto e mandou servir ali na favela é, porque tinha uma moto ali na praça, pá eu falei, pô, vou lá então terra da fonte aí tu ficou dando a citada em volta da favela não, não, eu sou metrô não não, não tô dando volta na favela errei a entrada ali cheguei até buzinando você é um pouco buzinando e passando rádio a gente viu é, passando rádio isso caralho não sei poxa, mas cê me revistaram ainda tinha rádio não, só o celular a moto é do Mano que te emprestou? é na rua ali, achei ué, tu falou vão roubar a minha moto? não, 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 não você falou que o cara te deu uma moto não, você falou que o cara te deu uma moto não, você falou que o cara te deu uma moto Não, agora me levou na moto que ele tinha visto lá perto da praça Não, não 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 O cara me pegou, me deu carona Qual o teu nome, irmãozinho? Rinha Vieira Teu Insta Ih, tem Insta não, deu nem tempo de criar Deu, deu Deu, não Tá metendo louco, né? Tá metendo louco pra caralho Deu, não A gente pode deixar ele preso naquela jaula de uns três dias Até desenrolar essa fita aí, até alguém reconhecer É, pode ser, né? É, a gente vai ter que fazer com você, irmão Uns três dias Jaula? É É, pô Vai ser alimentado com capim, irmão Pra quem tem comida pra tudo E é literalmente três dias, irmãozinho Pô, meu filho Olha o cabrito, irmão Que isso, vou ficar desculpido assim É, pô Tá achando que a gente é otário, pô Esse é o objetivo, né? Vou ficar pequenininho, olha esse teus aí Tá engraçadão tu, né? É, pô Tá engraçadão, né, irmão? Tá engraçadão, né? A gente tá rindo pra caralho da situação E aí, não vai soltar nada mesmo, irmão? Ele é de lá mesmo, pô Cheguei agora na cidade, pá É o caralho A verdade é essa aí A verdade é essa É Eita que pariu, irmão Não vai soltar nada, irmão Dá pra tu sair vivo de boa, irmão Te dou umas porretadas aqui Te deixo no hospital, tá ligado? Pô, mas te passa a vida não já, mano Agora basta você querer acreditar aí Dá papo reto Dá papo reto Você montou três versões aí já, tá ligado? Já foi três versões Era uma Vai lá, fala de novo então Vamos ver Cheguei na cidade, pá Passei lá no aeroporto Peguei meu passaporte Identidade e tal Fui lá no centro Falei, pô Que deve ter alguém pra poder saber me formar e tal Como é que faz dinheiro Aí, beleza Cheguei Tinha um cara de moto lá Com outro parceiro na outra moto Aí ele falou Pô, mano, e tal Tem parada de caminhão Só que o que dá dinheiro mesmo Tem um cara na favela ali Pé da ponte Aí eu falei, pô, mano Mas nem tem o veículo Pra poder chegar Seu nome da carona Não Como era Ah, mano Sem camisa E o outro tinha entrado lá na garagem do centro Lá da praça Cabelo, couro, roupa Qualquer coisa, irmão É o Deus do céu Lava de máscara Sem camisa Ah, tu tá de sacasagem Ah, tu tá de sacasagem Ah, mas cara, irmão Tatuagem, ele tinha tatuagem? Cara tava de máscara Como era a tatuagem dele? Puxa, aí Perdi Ah, velho, não sustenta as porra dos B.O. Quarta versão Quarta versão já, irmão Pra correto, pô Pô, a parede que já tô falando aqui Pra mim eu te dou um tiro na tua cabeça aqui Acaba aqui agora E aí? E aí, mano? O cara não falou o nome não, pô Ele ia me passar o contato dele e tal Só que aí, pô, ele tava pro telefone na hora Depois que eu fui comprar Aí tu encontrou alguém aleatório na praça Que te passou uma visão pra te subir uma favela Tu não sabe nem quem é E tu foi Foda-se E já foi Ainda arrumou a moto pra ele Prendido, gente fina pra caralho Caralho E o rádio foi o quê? Pro meu amigo caminhoneiro Que tu passou ali Que tava entrando? Nem tem o rádio, pô O cara pediu pra olhar o baú da moto lá Aí o Leodô Nem revistei também depois Pode crer Qualquer coisa deixa A gente pode colocar no rádio na moto A gente pode colocar no rádio na moto Não, deixa essa pra mim Não, não Por favor Não, cadê meu chocos aqui? Olha esse aqui, cotão Eu tenho que fazer o teste, pô Esqueceu É, acho que isso aí não vai Não vai passar nada pra nós Esse aí acho que vai Pra sustentar, entendeu? Fala que era novo Já tem família aqui? Ué, pô Vim de outra cidade, né? Vim de avião Vim só pra passear, só Dá pro teu filho Jubileu e jubileia Graçadão, hein? Nossa, ele é todo brincante, cara Com a pena que tu não vai estar vivo pra passar a calma pros teus amigos Quem vai passar ele? Ela ali? Vai passar? É, vai É, ela é mole Inauguração Ai, irmão É, irmão É o seguinte, levanta aí, pode levantar Não presta pra levantar Não presta pra passar a calma Tu foi premiado, mano Tu foi premiado, mano Levanta aí, levanta Tu foi premiado, tá ligado? Levanta, irmão Caralho Ah, mano Mentalizar o que aqui pra poder levantar? Ah, dura essa casa Mano, não é possível, não Faz o seguinte Ele tá algemado ainda? Tá, tá Pode ir Calma, né? Tu vai subir, tá ligado? Tu ganhou o prêmio Ganhou Eu acho que ele vai descer Eu acho que ele vai descer Olha só que linda Olha o Beyblade 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 Gira, gira Eita porra Roda, roda, Jiquiti Sai, cão Desce, cão A quadra é muito boa A quadra é muito boa A quadra é muito boa A quadra é muito boa